Boa tarde, gente! Vamos almoçar, pessoal? Vamos almoçar, tá na hora, né? Ó, hoje, pelo menos por enquanto, como eu fiz bastante salada hoje, então hoje vai ser só isso aqui, ó. Por enquanto, cenoura, um pedacinho de frango frito na refréia de ontem, tomate, cebola e alface e dois pedacinhos de beterraba de ontem, que sobrou. Tudo que tava barato, eu comprei. Cenoura tava super barata, eu comprei. Hum! Isso aqui, ó, saúde. Saúde pros seus cabelos, pras suas... Aqui, ó. Pra sua pele. Aqui não tem nem sal e nem vinagre, nem azeite. Tá indo, assim, no cruzão mesmo. Por quê? Eu fiz a compra, mas não enxergou ainda o vinagre. Quem disse que o meu vinagre acabou? Hum! Tá salgado isso aqui, ó. Hum! Muito bom. Tá salgado isso aqui, ó. Hum! Vamos lá. Vamos lá. Todo vídeo que põe da... Fiz um vídeo lá no ponto de ombro, sentado, com vestidão, mostrando só do joelho para baixo e o rosto. Ele não deu comercial, não. Tá difícil porque não dá comercial. Como é que eu vou trabalhar desse jeito? Difícil, né? Vocês também são assim? Vem a pessoa comer querendo? Eu sou assim? Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Já enchi, porque eu cheguei morrendo de fome da rua e comi um pão com iogurte, comi um pão doce com iogurte, mas hoje eu fico livre do arroz, pelo menos agora no almoço, do arroz e do feijão, porque é isso que tá me deixando barriguda. Aí, se você comer com mais quantidade, eu sei que isso era terra, é da alface, se for terra, vai assim mesmo. Já não. Eu lavo uma por uma, é da beterraba, ó. Eu lavo uma por uma, não vou dar conta, mas eu vou comer tudo, não vou dar conta, gente, eu vou ficando por aqui, vou empurrar devagarinho que vai comer tudo. Joguei alface na cara de vocês. Me cuspi alface na cara de vocês. Então, gente, gostando do meu vídeo de hoje, eu espero em Deus que ele dê comercial, se não der, eu vou pedir. Vou pedir porque não tem nada demais, não importa. Eu vou pelo fino a menos. Então, gente. Eu vou botar composedado. Advanced pôr para atletas. Há 이용um preço. Então, gente, a gente sabe por uma tortura com a carne láline, não Além disso. Ent чтобы me hurting, você pode que eu pegue.